E aí galera, olha aí o bichão, o termovisor hoje é o dia do trampo dele, o termovisor da Flea T840 Olha o tamanho do bitelo, diferente do outro termovisor que a gente tá trabalhando O bichão chega mais robusto, o bichão é bruto viu A gente tá com a lente aqui pra trabalhar com essas linhas aqui ó Pra aproximar, deixar o conector bem pertinho na tela Vou filmar aí a imagem, mostrar a imagem como é que fica, a qualidade é top Aguenta aí que a gente tá chegando ali, vai ter umas conexões ali Aí eu faço um trechozinho pra mostrar